O nosso sonho agora é real, tiramos da terra o mel e o sal. A nossa gente já sabe o que faz, quer o nosso povo unido e em paz. Ver o gurutuba molhar o serpão, vir a mulher, o filho, o irmão. Ver todo mundo andando seguro, abrindo as portas do nosso futuro. O que sonhamos, o que queremos, juntos podemos, juntos seremos. O que sonhamos, o que queremos, juntos podemos, juntos seremos. Nova Porteirinha, te amo demais, o homem que sonha não morre jamais. Nova Porteirinha, te amo demais, o homem que sonha não morre jamais. Ver o gurutuba molhar o serpão, ver a mulher, o filho, o irmão. Ver todo mundo andando seguro, abrindo as portas do nosso futuro. O que sonhamos, o que queremos, juntos podemos, juntos seremos. Nova Porteirinha, te amo demais, o homem que sonha não morre jamais. Nova Porteirinha, te amo demais, o homem que sonha não morre jamais. Nova Porteirinha, te amo demais, atrás do nosso futuro. Nova Porteirinha, te amo demais. Nova Porteirinha é a divina, te amo demais, o homem que sonha não morre jamais.